Silvano Sales, o cantor apaixonado, e esse é o mais novo sucesso Você me abandonou Chorando pede pra voltar, duvidou do meu amor Meu sentimento era sincero, agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo, posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo, posso ver em teu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar Eu não vou, não vou, não vou Você brincou de amar E o que restou Foram lembranças nada mais E o céu azul Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo, posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo, posso ver em teu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou te perdoar Eu não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Você brincou de amar Agora não te quero mais Meu bem você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Meu bem você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar Eu não vou, não vou, não vou Você brincou de amar Eu não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Você brincou de amar Eu não vou, não vou, não vou Eu não vou, não vou, não vou Eu não vou, não vou Eu não vou, não vou